Vamos falar um pouco sobre a Igreja Católica, em especial a Igreja das últimas décadas. Você falou em alguma palestra que deu que a teologia da libertação, que ainda hoje é um flagelo na Igreja, ela decorre de uma heresia modernista. Sim. Que heresia modernista é essa? Olha, Bruno, eu acho que as pessoas... É compreensível, porque muitas pessoas acabam não se aprofundando, e eles acham que a teologia da libertação é o único problema. Mas a teologia da libertação é um dos problemas. Eu não digo que é o seu caso, estou dizendo que há pessoas que acham isso. Porque há muitas correntes progressistas e dentro da teologia da libertação há muitas linhas também. Mas ela é o fator mais visível, por exemplo, na América do Sul. Por que é que eu disse que a teologia da libertação tem origens anteriores na heresia modernista? Nós temos no tempo de São Pio X, do Papa São Pio X, que é ali no início do século XX, nós temos o quê? Temos uma grande heresia chamada modernismo, que o Papa São Pio X vai classificar nos seus documentos, nos documentos com que condena a heresia modernista. Ele vai dizer que é uma heresia que reúne todas as heresias que houve até então na Igreja Católica. E que ela é de uma violência e de uma amplitude como nenhuma anterior heresia tinha sido. E que ela vai tentar atingir o cerne da Igreja Católica. É como se a Igreja Católica fosse uma árvore e que alguém conseguisse atacá-la na sua seiva e na sua medula. tentar matar por dentro a Igreja Católica. Enquanto muitas heresias tinham sido erros pontuais, teológicos ou outros, mas não atingiam o homem pleno, o católico na sua plenitude. Bom, então, essa heresia vai ser combatida, ela vai realmente só sobrar as medidas do Papa São Pio X, mas depois muitos dos modernistas vão ficar como quibernados e mais à frente eles vão sair das tocas deles e vão começar um outro movimento que é um progressismo católico que vai se espalhando por vários lugares, em universidades europeias, na Bélgica, na Holanda e em outros lugares. E esse movimento vai começar a crescer e vai começar a reaparecer, vão começar a reaparecer os erros do modernismo. E são esses erros que vão influenciar depois aqueles clérigos progressistas que vão alimentar e fundar a teologia da libertação. Por isso é que eu digo que a teologia da libertação tem uma origem em erros específicos dentro da Igreja. Seria um dos ramos desses erros. Seria um dos ramos. E uma das explicitações desses erros, voltada para todo o ambiente sul-americano, digamos, que eles chamam até teologia latino-americana, chamam de várias maneiras. O que eu... Por que é que eu insisto nisso? Porque há muitas pessoas que simplificam e dizem assim, não foi a KGB que inventou a teologia da libertação. Não foi. Não é tão simples assim. Eu não digo que depois os elementos conspiratórios da Rússia Soviética e de outros países comunistas não tenham ajudado, e isso é efetivo, a infiltrar pessoas dentro da Igreja. Isso aconteceu. Mas que a teologia foi concebida pela KGB ou por algum órgão soviético, isso não tem sentido. Isso é um erro que é decorrente de erros muito anteriores. Nós tínhamos já os liberais católicos no século XIX, católicos liberais, como eles chamavam. Nós tínhamos depois já uma infiltração das ideias socialistas no catolicismo anteriores à Rússia Soviética. Então, isso é uma decorrência desses erros. Claro que depois há um movimento para aproveitar e infiltrar pessoas na Igreja, que é uma coisa diferente. Mas, em linhas gerais, que erros são esses dos quais decorreu, por exemplo, a teoria de... Bom, os erros são os seguintes. Nós temos uma visão chamada progressista da história, ou seja, a história seria imanente, Deus seria imanente à história, não haveria um Deus transcendente, mas um Deus imanente. E o percurso da história seria a revelação desse próprio Deus, e não a revelação da Escritura de um Deus transcendente e criador. Então, nós teríamos uma religião imanente, uma religião evolutiva, por isso, sem princípios morais fixos, segundo a... conforme a natureza humana iria evoluindo, também iria evoluindo a moral, é isso que nós vemos no progressismo atual. Ah, não, porque a sociedade mudou, então a moral tem que mudar. Porque o homem mudou... Não, mas isso não é o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo tem o seu ensinamento imutável, há os mandamentos que são imutáveis. Então, nós temos essa concepção imanente da religião, e uma concepção, portanto, progressista e evolutiva. Mas nós temos mais. Temos uma igreja voltada para o material, em que a situação, por exemplo, dos pobres, a situação social, etc., é concebida do ponto de vista, muitas vezes, marxista, e não do ponto de vista evangélico. Então, tenta-se fazer uma mescla entre o Evangelho e Marx. E isso é um erro profundo, porque Nosso Senhor veio pregar verdades eternas, princípios e espirituais, em que a pobreza era tratada, como ela é, como uma circunstância, mas era tratada como? Com a caridade cristã, e não como uma espécie de valor classista, como fazem os marxistas. Mas há mais. Eles vão, os teólogos da libertação, vão negar a sociedade hierárquica. Eles dizem que é preciso haver uma sociedade igualitária. Ora, isso é um erro fundamental, porque nós temos uma criação feita por Deus hierarquicamente. Desde os anjos, até aos homens, aos animais, aos minerais, etc., há uma hierarquia. E a teologia de libertação, e outras teologias progressistas, eles falam de um mal, que é um mal social, que seria a desigualdade. Não é uma desigualdade abrupta, é uma desigualdade harmónica. Mas a sociedade tem que ser desigual. Nós somos aqui dois, duas pessoas. Nós não somos iguais. Se fôssemos iguais, seria um tormento. Porque você não teria as suas ideias, eu não teria as minhas, você não teria a sua personalidade. E a riqueza do mundo está exatamente nessa imensa variedade. E eles negam isso e querem uma sociedade igualitária, uma sociedade sem propriedade. O Dom Pedro Casaldáliga, que é um bispo de São Félix do Araguai, já faleceu, mas era um dos expoentes da teologia de libertação, dizia, num dos seus livros, Malditas Todas as Cercas. Ou seja, a propriedade não existe. Mas como? Tem os mandamentos da lei de Deus que falam da propriedade, como não existe? E a propriedade é inerente ao homem. Ela é inerente à condição humana. E ela é inerente também à liberdade humana. Porque o homem se segura na sua própria propriedade para criar os seus filhos, para ter os seus bens, para subsistir, etc. Então, esses erros são alguns dos erros dessa teologia de libertação ou dessas correntes progressistas. Fora outros erros teológicos. Então, vamos lá.